Música Vamos juntos, eu lixe o governador Todos juntos, nosso povo é vencedor Nós temos que fazer com que esse país seja, quanto menor for a carga tributária, maior será a produtividade, maior será a geração de renda, maior será a geração de emprego. Porque é possível a gente mudar esse estado, vindo da base, vindo do sentimento da população e não vindo apenas dos que pensam que são grandiosos desse estado. Que o povo do estado do Ceará se manifeste livremente, escolha livremente quem for o melhor para governar esse estado. Vamos juntos, eu lixe o governador Todos juntos, nosso povo é vencedor Vamos juntos, eu lixe o governador Todos juntos, nosso povo é vencedor Vamos juntos, vamos juntos É 15 Estou muito feliz, cheio de energia, que a gente fez essas eleições com o povo Com os sentimentos de povo E ao lado do meu querido prefeito FI, meu amigo Roberto, os vereadores todos Enfim, e o povo atrás daqui Levando essa energia, nos dando essa força Para chegar, pelo nosso que Deus quiser É uma alegria imensa Quando eu venho à minha terra Vejo o povo reconhecendo o trabalho Que fizemos aqui com o prefeito Por um ano de 8 anos E a gente quer nesse momento agradecer a todos os maracanauenses Pela forma carinhosa, pela forma moldeira Como recepcionou o próximo governador E a gente quer agradecer os maracanauenses E dizer que a gente conseguiu fazer muita coisa com o maracanau Imaginamos com o apoio do governador Odisse Oliveira Principalmente porque meu pai foi o ex-prefeito aqui Junto com o Firmo Camus E o Firmo está dando essa continuidade da gestão Roberto Pessoa Para exatamente o maracanau crescer Continuar crescendo, se desenvolvendo E principalmente um olhar especial para as pessoas Porque são as pessoas que movem a cidade Então é só para essas pessoas que nós estamos trabalhando no dia a dia É para você e todo o Ceará Essa foi uma caminhada maravilhosa Caminhada, todo mundo recebendo de braço aberto O futuro governador do estado, o Eunício E a caloridade de todos em Maracanau é imenso Até porque também tem o Roberto Pessoa como vice Uma pessoa que é muito veiquista aqui em Maracanau Então com certeza, sempre que houver caminhada, passeata, carreata A população de Maracanau está abraçando Não só o Eunício, como também o Roberto Pessoa de braços abertos Música 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 Música